Bom, vamos dar início a nossa aula de matemática. Hoje é 5 de maio, terça-feira. Vamos lá realizar um jogo, uma dinâmica, onde nós iremos trabalhar os números pares e os números ímpares. Lembrando que os números pares são aqueles que a gente consegue colocar de dois em dois, e os números ímpares ou eles são excluídos ou eles ficam só. Como? O 1, ele é par ou é ímpar? Ele está só, então ele é ímpar. 2, par, porque ele está juntinho. Bom, 3, fica sobrando 1, então é ímpar. 4, juntou, é par. 5, ficou 1 sobrando, é ímpar. E por aí, por diante, tá certo? A gente já trabalhou números pares e números ímpares na sala. Vamos lá começar? Os números que a Tia Jaco vai colocar são do número 1 até o 20, você vai ter que me dizer se eles são pares ou se eles são ímpares, tá ok? Pra gente, pra Tia Jaco, organizar melhor e saber melhor se você acertou os números ou não. Você irá colocar no seu caderno, ou toda uma folha que você tiver, você irá colocar assim. O cabeçalho da escola, vi uma atividade muito bacana de um aluno, foi ele, eu gostei muito da sua didática e vou colocar na sala de aula com seus colegas. Repreparem o cabeçalho da escola, colégio pequeno aprendiz, coloquem a data, né, Parnaíba, coloquem a data da atividade, que no caso hoje é 5 de maio de 2020, coloquem o seu nome e o nome da Tia Jaco, né? Professora Jaqueline, tá bom? Pulem uma linha e coloquem lá, números pares ou ímpares. Aí você vai colocar o número que a Tia Jaco vai falar, vai mostrar, e você irá me dizer se ele é par ou se ele é ímpar. Vamos lá começar? Tá aqui, ó, na minha caixa. Vou começar com o primeiro número. Não vou colocar muitos números não, tá bom? Vamos lá. Que número esse número? Ele é pá ou ele é ímpar? 10 é? Pá ou ímpar? Você irá colocar no seu caderninho e na próxima aula a gente dá uma correção. Bom? Próximo número que você irá anotar aí também. Número 8. É pá ou ímpar? Próximo número. 15 é pá ou ímpar? 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 Deixa eu mostrar aqui. 15 é pá ou ímpar? Vamos lá. Vamos participando, interagindo das atividades. Ai, minha caixa tá meio danificada. 18. Vamos lá, meus amores. 18 é pá ou ímpar? Lembrem-se que, tia Jaque, 18 é um número tão grande. Como é que eu vou saber se ele é pá ou ímpar? E sabem como é que você vai descobrir? Eu dei essa regra na sala. O número pode ser 1.345.708. Você sempre vai contar com o último número. O último número é pá, então ele será o número pá. 18 é o número qual? Você vai me dizer que número ele é. Vamos lá. Número 2. Quero ver se vocês vão descobrir uma sequência que a gente já está colocando. Aonde só teve um número que vocês descobriram a sequência, mas agora eu vou quebrar a sequência. Aonde todos os números que a gente já estava colocando eram números pares. Mas aí eu coloquei dois que não são pares, né? São ímpares, você vai ter que descobrir que o número são ímpares. Prontinho, tá certo? Próxima aula a gente estava corrigindo os números que eu apresentei, tá bom? Saber se são números pares ou números ímpares, tá ok? Beijos e até a próxima aula. Tchau.